A paciência é que nos faz e que nos permite Na hora certa, temos as colheitas mais extraordinárias da nossa vida Quando esperamos no Senhor, semeamos e damos o tempo para que a semente possa crescer Quando não temos paciência, mexemos na terra antes da hora Tentamos colher antes da temporada Mas lindo, espere a primavera Espere a primavera Que tudo que estava seco, que todas as folhas que caíram na primavera Os ramos se encherão de flores Os galhos se encherão de frutos E a colheita irá chegar Ele nos renova Ele prova a nossa fé E nos permite colher da nossa confiança Os que esperam no Senhor